Fala jovens, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Fiote 013 e se liga galera Top hein mano, show de bola Só aqui com a patroa, dá um oi para o André Oi Toda chique, olha, dá um oi para a minha tímida Fica com a minha sogra aqui, olha Dona Ivone, agora vai aparecer na TV Ela não gosta de aparecer Vamos agora mostrar o Valmin, vamos lá agora Vamos para ele ir lá Jorge, dá um oi aí para a câmera Aí ó, seu Valmin está se divertindo mais que criança Dá oi Jorge Fala aí Jorge, esse cara aí vai ser o YouTube um dia Fala aí, tudo bem com vocês? Fala aí Jorge Estou encerrando ele na praia, olha Fazendo um buraco aqui, encerrando ele, olha É Olha Aquele mergulho é top É isso Meio, mesmo Nossa, eu aprendi Olha, ainda tem um monte de armecola Vamos lá Vamos lá Olha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Meu cabelo aqui é um de areia, cubri um monte de sal, e aí? Tá muito forte! Tá muito forte a água, galera. Depois eu volto gravando pra vocês aí. Vou curtir um pouquinho. Meu sonho já encheu de areia, sal de tudo. Tá horrível. Mas é aí, espero que vocês gostem. Dá uma filmada na praia pro pessoal ver já. Qual que é a melhor praia? Praia da Feiticeira, Ilha Bela. Praia da Feiticeira, Ilha Bela. E ó, com vocês, ó. Uau! Ó, acertou uma! Foi? Peraí, vamos mais um. Vai! Eu tô cheia de areia. Errei. Já era. Falou que vai atravessar hoje, aí ó. Pô! Vai atravessar? Pô! 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 Olha aí galera. Pô! Pô! Meu! A água tá muito forte galera. Tá muito! É louco galera. Muito, muito, muito! Então aqui eu vou até dar um foto e depois eu gravar mais pra vocês aí. Eu vou guardar o celular lá. Porque meu, tô morrendo de medo dele cair na água Pois o meu outro celular estragou Justamente por causa da água dos marcos Entendeu? Eu não sabia, né? Na verdade eu até sabia, cara Mas quis abusar e já viu Ó o Velmi Ó, agora você tirou a camisa, Jorge Galera, lotado Lotou o carnaval Top, né? O vídeo foi esse, galera Espera aí que vocês tenham gostado Então, já sabe, né? Se gostou do vídeo, já deixa o seu like Já se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo E tamo junto Fui! Valeu! VORANCE Ó... 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 We are dreaming in the dark We are nothing more than dust Search but you'll stay lost We are We are reaching for the stars But we're making this too hard And I wonder where you are Oh, 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 oh Mister, yes That's the part you always show Cause you're too curious Baby, you should take it slow Mister, yes That's the part you always show Cause you're too curious Baby, you should take it slow 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 Baby, you should take it slow